Olá, meu nome é Fernanda Lima, sou especialista em posicionamento de marcas e vim aqui falar com vocês sobre gestão de mídias sociais. A gestão das mídias sociais, ela é um braço do marketing digital. Então, antigamente as pessoas se conectavam muito com mídia impressa, que seria panfleto, catálogo, isso era muito importante. Mas, hoje em dia, o consumidor mudou e estamos aqui, ó, nas redes sociais. Então, é muito importante você se atentar ao como você está transmitindo, como você está passando essa identidade de marca para as redes sociais. É muito válido se atentar às cartelas de cores, será que as cores estão ornando, estão combinando ali? É muito importante também a comunicação, como você conversa com o seu cliente, será que você está passando uma linguagem muito jovem para o público adulto? Isso é muito legal você se atentar. E também a persona, será que a pessoa que está sendo fotografada com a sua roupa, ela passa a imagem adequada do seu cliente? Será que elas se conectam, se conversam? Isso é muito legal você reparar e ver se o seu cliente se conecta com a sua marca pelas mídias sociais. Se desperta esse desejo. Então, eu e mais alguns consultores vamos dar dicas para vocês a se posicionarem de uma forma diferente nas redes sociais. Para mais informações, acessa a nossa descrição aqui embaixo.